Saí do túnel Saí do túnel, perto da Lapa Depois da escadaria Do sul do solo Tenta arrancar Também uma livraria E a vista é linda Tem menina que se maquiar Na janela Passo de até se bronzeiar Saí do túnel, perto da Lapa Depois da escadaria Do sul do solo Tenta arrancar Também uma livraria E a energia Que vem do bloco Chegando pra somar Puxa a cadeira Estende o copo Aqui que é pra ficar E a vista é linda Tem menina que se maquiar Na janela Passo de até se bronzeiar E a vista é linda Tem menina que se maquiar Na janela Passo de até se bronzeiar E a vista é linda Tem menina que se maquiar Na janela Na janela Passo de até se bronzeiar E a vista é linda Tem menina que se maquiar Na janela Passo de até se bronzeiar 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 Passo de até se bronzei 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 Passo de até se bronzei